Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero e a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos e o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos e o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. A minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir. A minha mente é treinada e sempre resolve tudo com facilidade. Por isso, tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. A minha mente só foca no lado positivo das coisas. Só foca nas coisas boas. A minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. A minha mente é programada para o sucesso. Eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sei exatamente o que eu quero. E a minha mente sempre me ajuda a chegar lá. Eu defino os meus objetivos. E o que eu preciso fazer para alcançá-los. A minha mente vê oportunidades em todos os lugares. Para isso, eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu sei identificar as boas oportunidades. Eu faço a minha parte quando é preciso agir.